Ontem, observei que o diminutivo do seu nome significa espreita, alvo, desejo, e é divertido como essas palavras dizem de você, porque como a serpente do poema do Igor Estancona, me espreita de uma maneira que não se possa preparar a defesa, ou seja, até que eu esteja submissa. O fato de eu ir e voltar não tem nada a ver com o jogo, mas sim com o esforço de desfrutar da fantasia, sem enlouquecer. E só quem me conhece pode saber como é grande coisa não enlouquecer. Escolhi você como alvo por causa dessa sombra intangível que vejo em seus olhos, e a impossibilidade me faz cada vez mais achar que estou certa, porque com você tudo parece dar errado, o que em minha lógica interna é uma bela maneira de acertar. que o diminutivo do seu nome também signifique desejo, não é nada estranho, pois você carrega essa voracidade indisfarçável dos homens que não se constrangem em desejar o sexo em sua forma mais primitiva e ávida. Os ponteiros da minha bússola feminista se arrepiam, porque não me parece certo que uma mulher esteja assim tão entregue às lascivias masculinas, mas reconheço que o seu desejo desperta minha própria sofreguidão. Escolhi não perder muito tempo com seus silêncios, porque tenho meu próprio tempo perdido para recuperar, e a felicidade não é uma coisa que se construa da noite para o dia. Não estou dizendo com isso que renuncio a essa invenção de você que criei, não é isso. Respeito essa imagem como a um poema, e vou cultivá-la enquanto ela for capaz de me acrescentar vida. Na savana que vivemos sou a gazela, e também o tigre, e sinto de longe o cheiro do teu medo, menino índigo. Entendo porque não queira lutar, fazer parte dessa geração tão promissora que não chegou a acontecer, planta em nós fastio e tédio, com as ciladas do sucesso e da adaptação. Quem disse que não se ganha nada com a paixão? Você já me deu quase uma doze de poemas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL